Estamos de volta, foi mal pela confusão aí, deu uma caída louca aqui, estamos de volta no ar, eu vou colocar o link lá no outro vídeo para a galera saber. Peraí, o problema é que demora um pouco para atualizar. Eu acho que o pessoal está meio perdido. Eu falei para o pessoal que a gente vai voltar, o pessoal falou que está nos comerciais. O pessoal falou que o garcinho está ficado, não, 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 não é o garcinho. Para crianças de 2 anos. Adolescentes, sereios e, perdoe. Fiquei o meu! Eu acho muito estranho. Não, acho que é legal. Bom, apareceu o meu comentário lá, Denis, que eu postei lá. O link é o mesmo, hein? Não, vai ser um outro, é esse que eu mandei agora. Não, do YouTube. Então, vai ser esse outro que eu acabei de... Não, na verdade, Dirtz, o link do YouTube vai ser... Como aí? Eu vou colar aqui, ó, do lado pra vocês. Acho que é isso aí. Como a gente tinha falado 30 minutos... Tem ninguém deles? Apareceu lá o link? É, o chat sumiu, cara, quando... É, mas tem que postar isso lá na comunidade, senão não tem jeito. Dá pra colocar no comentário do vídeo também. Digo na descrição do vídeo. Cara, que zoeira. Foi mal, cara. Não, é, vacilo, nossa. A gente tinha que ter testado esse tipo de coisa antes. Se bem que só dá pra testar ao vivo, né? Se vai cair o ao vivo. Bom, a gente tá com quatro espectadores lá. Espera. Espera. Bom, vamos continuar pra não ficar o vídeo meio estranho, né, cara? A gente vai resolvendo, vai conversando. Vai falando aí que eu vou atualizando aqui pra galera. Beleza. No novo chat já tem uma pergunta que... Aqui, ó, anotei as perguntas. É... Rocky Chan, nossa garota que chama Rocky Chan. Tem alguém do Rio de Janeiro? Se sim, vocês dão curso? Vocês dão curso, cara, galera? Alguém aí? Eu não sou do Rio não, cara. Acho que só o Lucas, né, que é do Rio. Você conhece alguém que dá curso no Rio aí, Lucas? Lucas travou. Rapaz, foi o dia do acidente hoje, hein? Bom, vamos pra próxima pergunta, então. Tem uma pro Forne aqui. É... Pro Forne. Luiz Gustavo Marques. Sou ilustrador iniciante e amo. E amo e tenho muita vontade de trabalhar com animação. É uma pergunta isso? Não sei. Ele não fez pergunta. Ah, eu não entendi. Pois é. Que bom. Que bom. Que bom. Você curte. Você quer saber alguma dica, né? Sei lá. Ah, ele botou aqui. Trabalho com animação, porém sou pobre. Ah, bem-vindo ao time. Alguma dica como estudar por conta própria? Softures para começar? Luiz Gustavo Marques. Trouxe, Forne. O que você acha aí pra quem quer começar? Qual que é o caminho fora participar do bate-papo do estado? Cara, eu acho que qualquer coisa que você queira começar, você tem que se inspirar, assim, acho que, nesse caso, ninguém está inventando a roda de novo, né? Ninguém está... Existe o mercado de animação. Já tem um monte de projeto aí de animação rolando. Ah, e assim, dá pra ver o que é necessário fazer, né? Tipo assim, se você quer trabalhar com personagens, se você quer trabalhar com cenário, se você quer trabalhar com um pouco de tudo, a ideia é você sair produzindo coisas que você acredita que vão ser úteis, úteis, assim, se vira e fala, ah, eu quero trabalhar com animação. Então, alguém tem que contratar você. O que você mostra pra pessoa pra ela poder querer te contratar? Você mostra que você está apto pra fazer o trabalho que ela precisa. Então, cria cenários que a galera vai, tipo, achar que serve numa animação, você cria poses de personagens que você acha que está num nível legal pra entrar numa animação. Ah, acho que não tem muito segredo, né? O que você tem que fazer é estudar muito, porque isso você, independente da, assim, da... quanto de dinheiro você tem, a hora que você tiver dinheiro pra pagar cursos, pra você fazer cursos extras e tudo mais, isso sempre te ajuda, é um guia. mas estudar a ilustração, isso você consegue fazer por conta própria, é um caminho mais longo, mas não... é um caminho que muita gente já traçou, muita gente que está no mercado aí, traçou o caminho de estudar por conta própria, assim, ou por opção ou por falta dele. Alguém está com o YouTube aberto aí, cara, eu acho. Vamos lá, dando continuidade, então, uma coisa que eu vou aproveitar pra somar pro Luiz, os outros bate-papos anteriores, a gente fala bastante sobre começo de carreira, como fazer portfólio, é legal você dar uma conferida lá, porque muitas dessas respostas foram faladas lá, sobre ser freelancer e tudo mais. Dá uma assistida nos anteriores que tem bastante dica legal lá pra você, cara. E aí, Leone, tudo funcionando conforme o... Cara, está aumentando, ó, 25 espectadores, né? O pessoal está entendendo o que aconteceu. Legal, legal. É... Assim, a galera que é inscrita no canal aparece lá no feed, né? Tipo, que a gente crie um novo evento. É, isso aí, vamos aproveitar essa deixa, então vamos assinar o canal aí, pessoal. A gente também é um grupo lá no Facebook, quem está sempre trocando ideia, o estudo continua... É mais importante lá até, né, Leone? O estudo lá é bem intenso, a galera está sempre produzindo, mostrando coisas. É uma coisa bem legal pra... Lá no Facebook acontece mais a troca de informação mesmo, que a gente interage diretamente com as pessoas e as pessoas entre si, né? Inclusive, uma coisa que eu estava tentando estimular o pessoal é criar essas salas de bate-papo sem a gente mesmo. Tipo assim, ah, eu estou lá de boa, um dia eu quero desenhar, conversando com alguém, criei uma sala de bate-papo, joga lá no grupo e fala, ó... Pessoal, é muito simples assim, só você ter uma conta do Gmail, você inicia um hangout, é só, tipo, ir naquela aba de conversa do lado, assim, e clicar na câmera, aí você pega o link que gerou ali e manda pra galera que quiser desenhar junto, sabe? Eu fiz isso mês passado e foi bem produtivo, assim, conversar e desenhar, sabe? Com gente aleatória. É muito legal. Bom, tá aumentando, ó. A gente tá com 40 espectadores agora, então quer dizer que a galera pegou a parada lá. É... O Farn tá trabalhando numa imagem, eu dei umas caídas aqui e não vi se você comentou sobre a imagem que você tá fazendo. Dá uma comentada aí, Farn. Ah, é... Cara, eu tenho uma atração por druidas e coisas desse tipo, cara. E aí eu resolvi, hoje, em vez de sair produzindo do zero, eu peguei um cucurri de fotos, que vem... Que são fotos que eu tenho no... Acho que tem... Eu até separei algumas daqui. Mas assim, são fotos, tipo assim, é um... Aqui era um pássaro, né? Não sei se dá pra ver um pouco, mas era a cabeça de um pássaro. Aqui era um leão de boca aberta. E eu fui jogando várias imagens. Ah... Aqui, por exemplo, tem... Tem até espaço aí que eu esqueci de usar. Vou até usar de agora. E aí eu fui juntando tudo pra gerar essa... Essa imagem como base aqui. Só pra acelerar um pouco o processo. E... Sei lá. Eu gosto de criar quando eu não sei exatamente o que eu estou criando. Assim, eu gosto de deixar a... De meio que deixar a mente ir criando conforme eu vou pintando. Então, esse modo de você jogar uma imagem, e ver o que as formas dão, pra mim é um jeito legal de incentivar a criatividade. Assim, eu acho muito difícil de você criar um documento em branco, uma tela branca, e aí você sair criando algo, sei lá, sair um briefing, sei nada. Porque quando você recebe uma coisa de um cliente, tipo, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. É... Eu acho que é mais fácil, assim. As pessoas criticam limitações, e eu acho que limitações são as coisas que mais incentivam a criatividade em si. Então, eu crio limitações pra mim mesmo. Tipo, trabalhar com essas fotos e coisas do tipo, assim. Cara, eu tô achando bem interessante o resultado disso aí, tá? Ficando bem... Bem interessante esse design. Ah, valeu. Eu tenho... Eu tenho uma dificuldade de usar foto... É... Assim... Eu uso foto pra pegar mais a composição e fazer um lineart em cima e jogar fora a foto, ou usar a foto como textura mais no final do processo pra adicionar alguma coisa, sabe? Eu tenho dificuldade de, tipo, pegar ou fazer um photobashing, que é essa técnica de jogar um monte de foto, e começar a desenhar por cima. Sei lá, eu acho que porque a foto já tem muita textura, muita coisa, meio que me atrapalha, assim, sabe? Tipo, eu tenho que simplificar pra se complicar de novo, sei lá. É, isso acontece, cara. Isso é uma coisa assim... Eu tô testando isso agora, não é o método que eu mais gosto de trabalhar. Até porque, normalmente, eu gosto de umas coisas um pouco mais cartoon, e aí foto, normalmente... Nem cartoon, um pouco mais de fugindo da realidade, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que uma das técnicas que eu gosto disso é porque você tem que meio que praticar o desapego, o brinco, assim, né? Você tem que desencarnar um pouco da textura que você tá tendo, e aí você manda bala pra... Sei lá, é meio que quando você deixa os olhos semi-abertos, assim, você cerra os olhos, né? E aí você tem que, sei lá, entender mais ou menos o que é que tá rolando, assim. Então, por exemplo, eu vi essa imagem desse tronco aqui, e aí a impressão que eu tive é que se eu dividir ele no meio, ele ia dar uma máscara bem... bem legal. E aí eu acabo, tipo, tentando fazer isso acontecer de um jeito ou de outro. E aí, isso, tipo, é meio libertador, porque como tradicional, assim, né? Eu tô aprendendo pintura a olho, por exemplo. Cara, você tenta uma coisa e não dá certo, tem um custo muito alto, que é o custo de você, tipo, às vezes perder a tela que você tá trabalhando. Mas no digital, cara, o digital ele é muito... Você salva versões, você... Putz, eu acho que o digital você tem que aproveitar uma das vantagens dele, que é exatamente esse jeito de se trabalhar, que você pode, tipo, usar de tudo quanto é informação gráfica pra criar, assim. Então, eu acho bem... bem interessante. E aí, trabalhar com layers, que é uma coisa também que eu acho que o... O digital traz, tipo, que, cara, é uma benção, assim. De vez em quando eu tô pintando lá o óleo, tudo que eu queria é alguns layers. Cara... Pois é, tipo, às vezes você quer fazer só um teste, assim, pra ver se vai rolar o negócio, ou até um negócio de sobreposições de layers, tipo, os blending modes, essas coisas, às vezes faz uma falta, né? Nossa, cara... Você quer usar só um highlightzinho ali, assim, que você, tipo, só colocarem um overlay, um brilho ali, certo? Ai, cara... É fato, cara, faz toda a diferença. Mas o importante eu acho que é só não deixar, cara, a foto vencer a sua ideia, sabe? E aí, isso é um pouco difícil mesmo. Eu não pratico muito, então eu tenho um pouco de dificuldade também, mas... Porque a ideia é você não enxergar tanto mais a foto, assim, você enxergar mais a mensagem que você quer passar, né? Nesse caso, tipo, sei lá, um personagem, assim. Pois é, eu acho que o que aconteceu comigo foi isso também, assim, que eu tava falando. Que, tipo, quando tem muita foto já e tá uma coisa muito figurativa, parece que bloqueia as ideias, assim. Tipo, você não consegue colocar alguma coisa que já não tá ali, sei lá. Pra mim, acontece isso. É um exercício, né, cara? Eu vejo muitas pessoas que vêm conversar comigo querendo fazer com que o primeiro trabalho seja a grande obra de arte, sabe? Aquela obra-prima, né? Mas não é, cara, é experimentação. Você tá treinando o seu olhar fazendo isso, né? Não quer dizer que vai ser o seu melhor trabalho ou o pior, mas a sua experiência de misturar as fotos e treinar é válida pra sempre, né, cara? É, eu tenho estudado muito, por exemplo, eu tô dirigindo agora, né? O meu foco de carreira, inclusive, é esse, assim. Eu tô aqui com... eu já ilustrei e tal, mas hoje em dia eu gosto mesmo de dirigir. E é uma coisa que é difícil de se fazer, até, por exemplo, no Brasil, diretor de animação é uma coisa que a gente pouco tem. Os que tem são gente que teve que ser diretor porque não tinha mais ninguém pra fazer o papel, por exemplo. E aí eu fui atrás de ler sobre isso, em um livro que eu leio, muito que eles falam assim, cara, você tem que assimilar o erro como parte do processo, né? Tipo, um exemplo que eu li, que eu achei bem interessante é assim, você não vai ensinar ninguém que vai tocar, sei lá, uma guitarra e virar e falando assim, olha, cara, você tem que pensar muito bem no que você vai fazer porque você tem que acertar de primeira. Se você tocar a primeira nota errada, você vai errar e aí, cara, isso significa que você nunca vai ser bom. Cara, isso não existe, né? O cara pega a guitarra, bate nas cordas, não sai nada, aí o cara tenta, tenta, tenta. Eu acho que uma impressão que a gente tem, que eu acho que vem muito assim de como a gente cresce, como a gente é ensinado, é que o erro é uma falha, né? Eu acho que o erro é a parte necessária do crescimento de qualquer artista, assim. A gente não consegue crescer se a gente não errar, né? Eu sempre, tem até um dos diretores que eu mais gosto da Pixar, ele diz que a melhor tática que você tem para atingir um objetivo é errar logo, assim. Então, tipo, sai correndo e erra. Cara, se você é um capitão e as pessoas estão te seguindo num barco, por exemplo, eles preferem alguém que aponte uma direção, mesmo sem saber se está certo, porque aquele cara fala assim, não, espera aí, fica remando aí que eu vou pensar um pouco no que é melhor fazer. Cara, isso não existe, assim. Então, tipo, ilustração eu acho que é a mesma coisa, cara. Pega e sai fazendo, sabe? Sai e tenta. Não deu certo, cara, joga fora, sabe? Tipo, o medo de errar eu acho que é a coisa que mais prejudica a gente que quer trabalhar nessa área, assim. É o medo de... A galera, às vezes, acha que, tipo, postar desenho, ou coisa importante, ou quando faz alguma coisa acha que... Ah, mas aí a galera vai ver que eu fiz isso e vão achar que eu sou... Cara, esquece, cara. Todo mundo que eu conheço, que eu admiro, errou muito na vida, assim. Então, tem que dar as mãos para o erro e saber que ele é tão importante quando eu sou. Quanto o acerto, assim. É, na realidade, a gente aprende errando, né? Tipo, essa é uma frase batida pra caramba, mas você, tipo, você tem que errar várias vezes e ficar naquela frustração, tipo, cara, não sei por que eu não tô acertando. E, tipo, na hora que você acerta, você fala, puta, agora sim, entendi. E aí, tipo, isso faz muito mais sentido do que se só tivesse acertado de primeira e, sabe, às vezes você não vai conseguir acertar uma segunda vez porque você não sabe... o caminho direito ainda, tá ligado? Exato. Exato. E aí, qual o papo aí? O que que tá pegando? Ô, rapaz, tá de volta! Tô... 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 Eu... Eu... Rapaz, eu sou estrela aqui. Tô passando aqui. Queimando, Miss. Agora, pra sempre que eu posso exorcer o meu merengue, eu vou ficar de sono agora. Tem uma pergunta bastante relevante aqui, bastante relevante também, do Vinicius Ferreira. Pergunta. Qual comida o designer come? Pizza. Pizza. Eu acho que eu sei quem é essa pessoa. Ah, é? É pra você essa aí? Eu não sei, eu não sei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é quem eu acho que é, mas... Pô, eu não sei o que é da Barvola, hein? Pô, eu não sei o que é que é da Barvola, hein? Pô, tem que lá conferir o perdiolino. Pô, tem que lá conferir o perdiolino. Pô, tem que dar malédio aqui. Pô, ó, 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 ou... Pô, né? Pô, Líder? Pô, Líder. Pô, lhe eu sei. Ah, eu sei que é. Quântale! Pô, tá aí, ó, ela é se comer fruta! Pô, posso dar pergunta, velho? Alô, para algo? Não, o que você comentou antes sobre o mercado de animação no Brasil está aquecido e tal, boa parte disso é por conta daquele movimento do governo de colocar o percentual de produções nacionais na grade da TV a cabo, né, então o que levou, por exemplo, a Disney a começar a comprar conteúdo produzido aqui, né. Com certeza, cara, inclusive a galera fala muito que o mercado está aquecendo por conta às vezes dos prêmios que os filmes estão levando, né, ou uma história de Amor e Fúria que levou a Nancy no retrasado, agora o Menino e o Mundo levou nesse ano, mas o que acontece só é que o Brasil, nesse caso, acho que o Brasil fica como uma marca de um país com grandes artistas, assim, com qualidade artística muito alta, mas isso não necessariamente aquece o mercado, até porque esses filmes em bilheteria não foram bem no Brasil, assim, não gerou dinheiro, assim, né, ninguém aqui ficou, sei lá, milionário, nenhuma empresa ficou super rica com a bilheteria desses filmes, então o que realmente tem aquecido o mercado aqui é uma coisa que muita gente criticou antes, que é isso mesmo, é essa ação do governo dos canais terem que ter uma porcentagem de produção brasileira, porque os canais ficam correndo atrás de produções brasileiras interessantes, assim, é isso que tem aberto muito, muito espaço pra gente, porque a concorrência com o mundo, né, é muito desleal, principalmente se a gente for levar em consideração, sei lá, a produção na Índia, na China e os estúdios americanos, óbvio que já tem, sei lá, anos e anos de experiência e know-how, né. Não, sim, é, porque, assim, no Brasil não tem uma indústria do entretenimento, né, esse movimento mesmo acabou pulverizando o mercado, assim, ó, os poucos profissionais que tinham experiência com um pouco de animação, acabou se juntando e montando uma produtora aqui, ou alavancando uma outra produtora pra começar a absorver essa demanda de mercado, né, surgiu do dia pra noite, assim. É, exatamente, na verdade, é uma coisa que, assim, por exemplo, aqui no Brasil acontecem várias coisas, né, cara, o que que rola no, o que a gente tem aqui no Brasil que é melhor que muitas coisas em outros países, por exemplo, muita gente critica, por exemplo, o lance do incentivo fiscal, né, se todos esses editais que rolam, essas coisas que acontecem, realmente não dá pra produzir nada num nível gigantesco com a grana que se ganha nesses editais, né, esses são editais, normalmente, que eles quase servem pra dar uma startup em um projeto, tanto que existem vários tipos de editais, né, o que tem rolado mesmo é, assim, a galera usar esses editais pra criar algum projeto, e esses projetos têm surgido muito mais, assim, assim, não surgido, mas viabilizado muito mais exatamente por conta dessa, dessa lei, e aí, por você conseguir ter esse incentivo do governo, e você conseguir, por exemplo, criar projetos, o Brasil tem sido um pouco mais interessante até pra estúdios, produtoras internacionais, assim, porque, como você consegue ter gente aqui com ideias e talento conseguindo gerar um produto, isso às vezes é mais interessante do que lá fora, que, por exemplo, sei lá, se tem uma ideia lá fora, você é igual, sei lá, quantas mil pessoas em Hollywood que também tem uma ideia incrível pra vender, sabe, assim, então é muito difícil você ter espaço lá, você ter dinheiro pra produzir alguma coisa. O Kickstarter, essas coisas têm mudado, mas aqui a gente tem ainda o incentivo do governo que eu acho super positivo pra alguém, sei lá, produzir um curta, um episódio de uma série, de usar isso pra ir lá fora e vender e conseguir o dinheiro de verdade. Exato, exato. Então, eu acho que, assim, o que tá aquecendo no Brasil, o Brasil ainda não tem uma indústria de vendimento boa, cara, não tem nenhum filme que ainda fez bilheteria o suficiente pra, sei lá, pegar um estúdio, guilhotinar o estúdio. Todo projeto que eu conheço aqui começa, abre, fecha, tipo assim, todo mundo do projeto sai e aí espera algum dia o projeto conseguir ter dinheiro de novo ou produzir outra coisa, assim, não tem nenhum estúdio que eu conheço que, por exemplo, constrói carreira. Todo mundo nessa área é freelancer, por exemplo, que é uma coisa que me incomoda bastante, que você acaba não conseguindo construir... Eu vi que eu aqui em Porto Alegre tem um pessoal do Oto, né, acho que cinco anos, acho que eles fecharam uns três longas, assim, só ficavam diferentes, e esse Sborga mesmo, que estreou agora a semana passada, parece, estão há oito anos. Cara, eu fiquei sabendo que teve freelancer do Amazonas, São Paulo, bem pulverizado, assim. Não, cara, eu trabalhei nesse filme em 2011, e eu, assim, tipo, na época eu já tava na expectativa de finalizar, tá ligado? E, cara, demorou tudo isso, sabe, pra ficar pronto, é... é tenso, cara. O cara da história, tipo, que é o do Tango de Tragédias, que é baseado na história, o cara acabou morrendo antes de filme estrear no cinema. Exato, é. Inclusive, eu recomendo pra todo mundo que não ouviu esse filme assistir, que, pra mim, é um dos melhores filmes, assim, no quesito de história, tanto o Oto quanto o Enio Torresan, que foi quem deixou o filme, o Enio trabalha, ele faz até a parte de storyboard, de história mesmo, na parte da Dreamworks, ele deu um ritmo pro filme sensacional, cara, eu acho esse um dos melhores filmes de ritmo e de história que foi, por exemplo, no Brasil. Estreou, é isso mesmo, acho que foi semana passada, ou retrasada, e quem conseguir assistir isso, cara, vai atrás, porque é um filme muito bom mesmo, um filme de qualidade... Então, eles estão passando só nos cinemas do Rio Grande do Sul, eu acho, por enquanto. Eles vão subir, eles passam lá, e aí eles vão subindo... Porque aqui na cidade, pelo menos, tem bastante material de divulgação, né? O problema de você produzir esse tipo de coisa aqui no Brasil é distribuir, né, cara? Exato, a distribuição é um problema pra todas as áreas, inclusive live action, né, cara? Exato, por exemplo, o Tropa de Elite, o cara, o segundo filme dele, o Top 22, ele distribuiu por ele mesmo, foi assim que ele ganhou dinheiro, senão ele não teria feito o primeiro Tropa de Elite, ok, ele ganhou uma grana, porque a bilheteria foi bem alta, foi bastante alta, mas comparado com o que ele deveria ter ganho, se eu não me engano, a distribuidora retém quase que 80% do lucro da bilheteria, sem contar que, assim, chega pro produtor, o produtor acho que é o último na... eu posso estar falando besteira, tá, gente? A distribuidora fica com a maior parte, que é quase uns 70%, 80%, aí o Cinemark fica com uma outra, assim, né, tô estudando Cinemark, mas tem outras cadeias, ficam com uma outra porcentagem, uns 10%, aí as pessoas que co-produziram, por exemplo, sei lá, o Celton Mello, por exemplo, ele, sei lá, o cara fala assim, ó, eu não vou ganhar por esse filme, mas o lucro desse filme eu ganho um pouco, aí ele vai ganhar acima da produtora, e depois que todo mundo for pago, o cara que fez, a produtora que fez, recebe o dinheiro, então não chega nada, a não ser que seja um hit, que nem o Tropa de Elite, não chega nada, cara. Ah, é foda. É porque eu vi um papo, assim, na própria Globo, assim, é sacanagem, os caras falam assim, ó, vou investir 2 milhões na divulgação do filme. Ah, maravilha, né? Daí, tipo, 1 milhão e 800 é pra veicular na Rede Globo, nos comerciais da Globo. Exato, exato, exato. Eles mesmos, cara, daí, porra, é foda, é foda. A gente tem uma dificuldade aqui, cara, que é isso, o nosso mercado, ele não tá pronto pra isso, e a gente também não conseguiu, por exemplo, assim, na minha visão tem falha de todos os lados também, a gente não tem capacidade, assim, existe um longa agora sendo feito aí pela Start esse ano, que é o Lino, que eu tô torcendo pra ser um longa legal, mas assim, até hoje eu não acho que teve algum projeto que tinham capacidade, assim, de bilheteria, tá nascendo agora, por exemplo, o Sporn, eu acho que é um projeto que, tipo, cara, é muito legal, mesmo se as pessoas dessem chance de assistir, eu acho que é um projeto que é um filme que realmente dá prazer de assistir, assim, dá orgulho de você estar vendo, e assim, não é que você assiste porque ele é brasileiro, é porque você tem vontade de ver mesmo, sabe, assim, e eu acho que agora que a gente tá começando a acertar a mão, sabe, agora que tem uma galera conseguindo produzir isso. Então, é, tem tudo isso, por exemplo, tem filmes que eles não, o foco deles não é bilheteria, né, assim, tipo, o foco deles é fazer arte, é passar uma imagem do diretor, então, a hora que a gente começar a virar um mercado, né, que tem um lado bom e um lado ruim disso, eu acho que a gente começa realmente a ter, sei lá, carreira disso, né, a gente consegue ver gente ganhando dinheiro com isso, até hoje em dia, cara, quem faz isso faz por muito amor e por dedicação de, tipo, querer, sei lá, trabalhar com isso na vida, né. Um lance é, muitas vezes, pra dar bilheteria, pra funcionar, é marketing, né, cara. Eu vi uma estatística uma vez que eu fiquei impressionado, que um filme desses que, grandes mesmo, cara, chega a 70% do orçamento ser publicidade e marketing, cara. Porque senão as pessoas não vão mesmo no cinema, elas não vão. Seria que o estúdio Gingley não chega aqui, né, cara, os filmes do Miyazaki não chegam, uma sala, um pouco tempo e já acaba, né. É por causa disso, as pessoas não vão, mas é muito por causa dessa questão do marketing mesmo, da publicidade que é feita, né. Tem uma pergunta aqui, do Arthur, que parece que tá pra gente encaixar nesse contexto, né, que ele fala que, em geral, nas áreas de ilustração, animação, design gráfico, qual seria a especificação de um profissional, né, mas, assim, principalmente ele tá focando em o que que tá faltando no mercado, sabe? É digital e board, é ilustrador, é câmera, o que que é que tá faltando no mercado? Qual que é a opinião de vocês, assim? Bom, se alguém quiser falar, eu tô falando pra caramba, vocês podem falar. É que como eu tive que chamar muita gente pra fazer, por exemplo, o estúdio que eu tô trabalhando, cara, o estúdio que tá produzindo a série com a gente, é um estúdio de Porto Alegre, porque eu gosto muito da galera, a galera da Hype, é uma galera que produziu um curta chamado Edge, né, e a gente foi atrás deles porque é uma galera que tinha, na minha opinião, eles tinham um carro pra fazer, eles não tinham um portfólio, né, assim, eles são um estúdio que tá começando agora, mas a gente confiou na dedicação deles, e aí, cara, conforme a gente foi entrando em procurar a gente pra produzir coisas que são mais difíceis, assim, o que acontece, né, o que que eu sinto que forma as pessoas aqui, vocês depois me dizem se concordam ou não. Muita gente que tá aqui, quase todo mundo trabalha com, tipo, publicidade ou ilustração pra publicidade de alguma maneira, então, sei lá, ou editorial, ou faz livro e tal, por quê? Porque é o que você consegue pagar as contas, assim, então, por exemplo, você começa a trabalhar com arte, eu acho que, né, a minha visão da coisa, assim, quando você entra, você quer trabalhar com arte, você não sabe exatamente o quê, e aí você começa a pesquisar, você começa a tentar, e você acaba indo pra algumas direções, então, por exemplo, eu sou um cara que todo mundo brinca, que eu fui muito indeciso, eu comecei como animador, aí deixei de ser animador, fui pra ilustração, aí de ilustração agora eu tô dirigindo, e pra mim é uma questão muito de oportunidade também, sabe assim? Então, por exemplo, como a gente não tem um mercado, por exemplo, quem quer fazer storyboard? Storyboard é uma área que eu acho que falta muito, assim, se eu achar um cara que, assim, estuda storyboard e é dedicado a storyboard, cara, tem vontade de contratar o cara na hora, porque, cara, se o cara se dedica nisso, ou ele trabalha pra fora, ou ele faz uns fios com a publicidade, que storyboard em publicidade muitas vezes é menosprezado, então o cara nem tem a chance de ter um feedback legal ou um desafio pra ele, ou é isso, entendeu? Então o cara fica muito, é muito difícil, assim, então, por exemplo, pra mim, o que falta muito na área é storyboard, e storyboard não é desenho, tá? Mas o desenho, pra mim, é o de menos storyboard. É, por exemplo, câmera, alguém que entenda de lente, alguém que entenda de como você usar a câmera pra contar uma história, como usar o plano aberto, como usar o plano fechado. Pra mim, falta muita gente que trabalha com cor, por exemplo, color key é uma coisa que quase ninguém sabe fazer, assim, sabe? Tipo, é super difícil alguém entender como você montar cor pra contar o filme. Outra coisa que é super difícil de achar, layout, ou gente até, por exemplo, ilustração. Tem muita gente que faz personagem legal, mas se manda o cara fazer o model sheet, que é, por exemplo, pegar o personagem e fazer em vários ângulos, quase nunca ninguém fez isso. Os portfólios que eu recebo, por exemplo, é muito da galera que sabe ilustrar, mas eu não sei, por exemplo, quanto tempo o cara demorou nisso, quanto tempo, sei lá, o cara leva pra fazer uma coisa dessas. Então, pra mim, falta ainda gente em quase todas as áreas da animação, inclusive animadores. Ô, Forney, rapidão, cara, acho que o Leone caiu, brother. Puta, se pode fazer mais uma parte, cara. Só que eu não sei se eu conecto, se eu inicio outro hangout. Desculpa interromper, cara, mas... Não, não, cara. Ah, ele voltou. A parada dá susto, né, galera? Puta, acho que recuperou, né? Quem que é esse Anderson, hein? Quem é Anderson? Sai. Que doideira é essa? Não fui eu, eu não passei o ícone pra ninguém. A gente não... Não é nenhum dos outros caras que a gente chama por apelido, tá ligado? O Magenta, qual o nome do Magenta? Eu vencisse. Será que eu vencisse? Porque o... O Magenta... O que é o trigo? É o trigo. Cara... Aí, sumiu. Tchau, Anderson. Tudo bom. Falou. Que loucura. Bom, desculpa interromper o Forney. Continua aí, cara, falando. Estava bem interessante. Então, assim, na minha opinião, pelo menos, cara, de animação, pra mim, falta gente de todas as áreas. E assim, cara, eu não culpo as pessoas, tá ligado? Eu acho que... A galera costuma dizer, ah, falta profissional, falta lugar de ensino. Cara, pra mim, falta quase que uma bola de neve. Eu não sei onde a coisa começa e onde ela termina. Porque ao mesmo tempo que você não tem carreira, como é que você pode virar pra alguém que está escuro e falar assim, cara, tá faltando storyboard. O cara fala, pô, legal, cara, e hoje que eu vou trabalhar? É... Veja bem. É... Você pode fazer projeto pessoal. Você pode trabalhar pra fora. Aí, cara, você acaba desanimando. Porque ou o cara tem que ter dinheiro suficiente pra se bancar. Pra, tipo, crescer nisso sozinho e o cara não trabalhar por um tempo. Ou ele tem que, sei lá, ganhar a vida. E aí o cara começa a fazer freela, começa a fazer não sei o que. E às vezes o cara desvia e vai pra outra área. O cara monta isso de ilustração. Vai trabalhar com alguma outra coisa que dê dinheiro, entendeu? Então, assim, na minha opinião, falta muita gente em todas as áreas. E pra mim, na animação, eu gostaria muito de ver gente de storyboard. Gente que, assim, que fizesse ilustração voltada pra animação. O cara, tipo, sabe fazer um color key, sabe fazer um color script. O cara sabe fazer um design de personagem que funciona em 3D, por exemplo. Um cara que sabe fazer poses, expressões, quase ninguém sabe fazer isso bem também. Cara, é bem difícil, assim. Tipo, lá no estúdio a gente tá... Muitas coisas eu tive que ensinar de experiência que eu tive, tipo... A minha sorte é que eu fui animador, eu fui ilustrador. E eu acabei aprendendo muita coisa, assim. Então, tipo assim, a equipe que eu tenho lá começou sem saber nada, cara. Hoje eu fico muito feliz em saber que qualquer um que sai dali do estúdio tem nível pra, tipo, dirigir animação num projeto legal e mandar bem, assim. Então, tipo, acho que cada vez que os projetos começarem a crescer, mais gente vai começar também a poder. Por exemplo, a Hype, cara, a gente que é esse estúdio do Sul, a gente montou toda uma pipeline, a gente mudou sistemas que, tipo, estúdios fora usam. E, cara, se um dia eu não trabalhar mais com eles e eles assumirem outro projeto, vai ser demais, porque vai ser mais gente que vai começar a aprender isso e aí eu sinto que o conhecimento vai começar a espalhar, sabe? Então, por isso que eu acho que é legal a indústria crescer, porque quanto mais isso está acontecendo, mais as pessoas que são boas e estão conseguindo produzir coisas, mais elas vão conseguir dividir o conhecimento e aí sim o Brasil começa a ficar interessante, sabe assim? Maneiro. Parece que o Magenta vai entrar aí, cara. Ele se manifestou, cara. Pô, põe aí, cara. Pô, eu estou desenhando aqui também. Só o Farn estava desenhando e eu comecei a desenhar uma parada aqui também. Vamos desenhar aí, pô. Eu não tive o que falar e desenhar, cara. Eu vou precisar. Ah, olha lá, vamos ver. Mostra aí de novo, Jean. Você está em highlight agora, mostrei. O negócio divertido está uma bosta. Não, está maneiro. Você está desenhando agora, é isso aí? Eu estou fazendo um curso, cara. Vou fazer propaganda do meu professor aí. Gilberto Marques, cara. Pô, é um monstro. E daí ele é de São Paulo e eu estou fazendo um curso por Skype, viu? Hoje por semana. Está muito bom, muito bom. Nossa, beleza. Gilberto Marques. Ele é um... Um tipo de mira. Fudido assim. Pinta pra caramba. Põe, ele faz choque, cara. Pra filme. pra filme. Tem que ficar falando aí. Legal saber, cara. Não conhecia, não. Ele faz só aqui pra produtora, se tu quiser trocar uma ideia com ele, cara. Claro, cara. Sempre bom. Muito bom mesmo. E ele tem esse curso agora. Ele tem o curso presencial e tem o curso online também. Ele pega nesse lance do tradicional. Ele pinta com pinta digital também. Pô, é um cara... Só de pintura ele tem 50 anos já de carreira. Claro. Tá maluco, né? O cara é um monstro, o cara é um monstro. Daí ele tava ensinando umas mandinga aqui, cara, de desenho. Nossa. Eu não imaginava que existisse. Show de bola, cara. Muito legal, cara. Você fazer esses cursos assim sempre ajuda, né, cara? Eu tô fazendo pintura a óleo também. Eu acho que o tradicional ajuda demais a você pintar. Cara, eu tô animado pra pintar também. Não pensei em curso, não. Mas já comprei umas telas, umas coisas, pincel e tudo. Vou começar a pintar. Eu tive uma experiência agora com esse trampo que eu postei do chocolate. Eu fiz um... Fazia muito tempo que eu não fazia assim nada consecutivo no papel. Como depois que eu comprei a Cintiq, eu acabei, sendo mais prático você dizer a dieta na Cintiq, a dieta do Photoshop, esse trabalho, como ele é um trabalho assim que tinha uma pegada mais barroca, assim, com pensamento mais de tinta, eu acabei... deixa eu mostrar aqui. Eu acabei fazendo vários estudos no próprio papel com aquarela. São todos sketches rápidos, assim, em uma, mas como um processo de desbloqueio criativo, sabe? E você pensar... botar a peça no papel, como é que você vai resolver várias coisas? Tipo, como é que você vai fazer... olha aí, o Lucas, o Lucas aí, o macaquinho... Como é que você vai fazer o macaquinho? Eu vou passar pro Lucas. É, o macaquinho. Aí, quais as escolhas de cor, sabe? Tipo, aqui eu vi que, por exemplo, preto, cara, não ia casar bem, então eu fiz um teste, ficou uma focaria, não usei mais preto... aí você faz o design de novo, você experimentar as cores... Porque na tinta, meu, você tem o resultado em dois minutos e te agradam os olhos, sabe? No peixe do Photoshop, você vai perder tipo uma hora fazendo alguma coisa e depois nem vai ficar tão legal e nem atrativo, sabe? Pô, entrou outro maluco... Então, cara, os caras estão colocando tudo aqui no chat e eles estão pulando sem querer, cara. Caraca... Cara, quase que alguém... quase sido eu mesmo, não sei. A gente compartilhou o link da chamada ao invés do... tá ligado? Ao invés do link do vídeo do YouTube, sei lá, aí a galera tá entrando perdida aí. Cara, hoje tá muito esquilhambado. Mais que normal. Deixa eu perguntar o vídeo do curso do meu professor, peraí. Vou botar o link pra galera aí. Quanto tempo estamos, galera? O que que contou aí? E agora... Bom, agora tem uma hora e vinte. É isso? Por aí... Manda esse aí, pessoal. Eu tô... Eu tô no papel, porque eu tô fazendo exercícios do meu curso. E durante o dia aqui, eu e o Fernando, a gente tá... Se não perceber, eu tô com alguém de camarote aqui. Ô, Fernando, entra aí. Mostra aqui. Fernando tá... Tá vendo? Tá aí? Cadê o... Eu tava até agora... Eu tava trabalhando, meu. O cara aí... Aqui tava caralho. Posso entrar no grupo lá, meu? Posso entrar no grupo lá, meu? Tá. Bom, vamos ver. Difícil, né? O cara tá... O cara tá no Japão, né? Então... Ele tem coisa mais legal do que a gente. Um dia ele vai precisar da gente, ele vai ver. E daí, aqui no... Vamos pro desenho. Aqui no estúdio, a gente fez um desafio entre nós aqui pra... A gente tem que tá desenhando alguma coisa também. Ó, que maneiro. A meta é botar dez alguma coisa por semana. Tipo, dez monstros, dez mãos, dez... Que maneiro. Ah, isso é legal. A gente tava criando... É... É... E aí, Leone? Fala aí do que você tá fazendo, Leone. Fala aí um pouco disso aí. Jork, Corcunda... Não, não. Esse é o... O maluco do 300, né? O deformado. Eu peguei aqui um screenshot marotinho. E aí eu tô fazendo um... Um rabo esquerdo. É um estudo muito louco. É... Então, assim... Sem muita ideia de o que fazer. Não planejei nada. Então... Vou fazer um movie estilo. E... Estilo. Bom... Deixa eu compartilhar pra vocês um pouco do... Do que eu tô fazendo lá no curso, talvez. Manda mais. Aqui, ó. O... Vocês estavam falando em... Vocês estavam falando em... Vocês estavam falando em Color Key. Eu fiz uma coletânea aqui dos estudos de... Da aula de Color Key lá do... Do Mike Hernandes, que eu tô fazendo na CDA, né? Então... Estudando, sei lá... Filme no ar. Fazendo umas composições abstratas. É... Vendo a iluminação de... De filme. Como funciona. É... É... Simplificação... É... 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 Representação de... 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 Cenários e coisas assim. Esse tipo de coisa que eu tô estudando nessa aula de Color Key. É... Deixa eu ver. Eu posso até abrir aqui. É... Deixa eu abrir aqui. É... Color Key... Aula 5... Sei lá... Esse aqui, talvez... Ah... Esse é um exercício interessante. Você faz... Você pinta... Quem quiser fazer... Eu achei legal de fazer. Você pinta as luzes que atingem o personagem no filme separadamente. Vocês estão conseguindo ver aqui? Eu tô atindo as camadas, né? É... Aí você consegue ver... Por exemplo... Tem uma rim light aqui. Tem uma atrás. Tem uma luz de preenchimento. Aqui nessa lateral, né? E aqui... Mas... Essa aqui deve ser a... É a... É a... Provavelmente a chave, né? Essa aqui da frente. Então, é legal. Você consegue... É... Entender... Como é que... Como é que os profissionais... Nos filmes, né? Produzem essas... 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 É um... Um exercício... Interessante. É... E... Deixa eu... Um break também. Tô fazendo... Aula de character design, né? Deixa eu abrir aqui. São estudos... Feitos pra aula, por exemplo... De character design. Não sei se vocês estão vendo... Legal. Então... Dá pra ver legal, hein? Dá, dá. Excelente. Tchau, Carlos. Outro. Bom. Formações... Tem... Tem... Umas poses e tal. O curso é... Assim... Então, é bem... Bem... Produtivo. Bem maneiro. Recomendo pra... Quem... Puder. O personagem... Eu acho que na hora que você tava mostrando não apareceu. Não apareceu o quê? É, os personagens... Porque... O pessoal tava comentando e aí ficou trocando a tela, você não tava em highlight. Passa rapidão aí, só pra caso dos personagens. É. Pra você ir pra galera. Os estudos. E aí os veículos, alguns. Ah, legal. O pessoal sempre diz que hard surface, né, fazer tipo, veículo e tal, é a área que mais tem falta aí fora. É mesmo? Fazer, é. Interessante. Interessante. Eu acho que eu já ouvi muita gente falar que prefere fazer hard surface. Eu sou péssimo, péssimo de fazer coisas não orgânicas. Eu tô fazendo mais veículos hoje que exercício igual. Só que é na mão. Marcadores. Os aviãozinhos. Fazendo uns aviãozinhos. cara, muito, muito da hora. Legal, cara. Eu tô achando legal porque é que nem você, Leone. Eu tenho uma dificuldade absurda pra fazer veículos. E aí, eu tô fazendo aqui esse exercício, eu tô sentindo que eu tô conseguindo... Sabe, que nem que você chega e faz um personagem tipo, sem muito preparo, assim, sem ter uma linha de perspectiva, e se preparar, e pensar, etc. Então, isso tá começando a acontecer um pouco com veículos agora. Eu tô ficando satisfeito com isso. Que bom, hein, cara? Cara, tem um livro muito bom do Scott Robertson, não sei quem conhece ele, que é... How to Draw e o How to Render, que é o último que ele lançou. Cara, é muito bom pra quem gosta de desenhar com perspectivas. Bom, quem gosta de desenhar com perspectiva é ótimo falar. Mas assim, quem precisa aprender a desenhar perspectiva ou fazer card surf, essas coisas, devem ter muito de esse livro. E dá pra você aprender sozinho que o Cursos de Gasta por achar aqui o link dele. E tem um canal no YouTube também. Procura aí o nome dele, Scott Robertson. O canal dele é bom, cara. Semanalmente, ele gosta dessas coisinhas. Tem uns workshops na MON também, pra você tomar. É, também. O cara é muito bom, cara. Quem gosta, quem quiser aprender sozinho, essa galera que falou que tem pouca grana e tal, compra o livro desse cara, disseca o livro do cara e com certeza desenhar melhor do que você tava antes de comprar, você vai desenhar. Ah, com certeza, cara. Tem muito material gratuito, inclusive tem um canal do YouTube dele mesmo que ele posta lá altas coisas. Dá pra começar por isso, sim. Ó, o Anderson Veríssimo fez uma pergunta aqui. É, então, eu tô acompanhando aqui, a gente pode até falar dela, não tem problema. É que a gente falou sobre design de game e como fazer o portfólio pra ser procurado nas empresas e tal, mas a gente falou bastante com o Thiago Klaff, sabe, da Blizzard. Então, eu fico evitando às vezes, até aproveitar pra avisar a galera, não é que a gente ignora, é porque se a gente ficar respondendo às vezes as mesmas perguntas em todos, quem for assistir os gravados, vai ficar vendo a mesma coisa todas as vezes. Então, por isso que a gente só seleciona pra que todos os programas tenham assuntos diferentes, né. É legal dar uma conferida nos anteriores. Não é formal, assim. Eu tô tentando só tentar dar uma variedade, assim, nos programas, né. Mas se alguém quiser responder, fica tranquilo aí. Qual que é a pergunta? É, ele pergunta o seguinte. Pra quem já trabalhou em alguma empresa de jogos ou algum projeto de jogo, o game design que cria os documentos do game play é muito procurado pelas empresas? A gente falou bastante de... O GDZ, né, que ele tá falando Game Design Documents. É. Olha, eu não sei, assim, quando a gente trabalhou, eu e o Leandro, a gente trabalhou em uma empresa de jogos um tempo e a gente acabava não tendo muito contato com isso, né. Por mais que a gente quisesse meter o BD sempre no game design, a gente acabou ficando distante, né. O que você acha, Leandro? É, a gente fazia mais do que a obrigação, assim. A gente era contratado simplesmente pra ilustrar as ideias que os caras mandavam. Tipo assim, você tem que ilustrar um personagem numa floresta, correndo, em direção a um precipício. Sei lá, qualquer loucura, assim. É, tipo, eles mandavam as referências de imagem e era isso que tinha que fazer. Mas a gente queria participar mais do que isso, né. Tipo, dar mais ideias ou sugestões, às vezes, de como que poderia ser mais apelativo a ilustração do que fazer só pros caras turinham e tal. É que nesse caso aí, essa profissão que ele tá falando é um cara que interpreta o roteiro e vai desmontar o jogo a partir do roteiro, né. Ele vai voltar, tipo, ele vai voltar, ah, não, cenário, vai ser cenário aqui, vai ter esses pontos de interação e daí ele passa pro artista ilustrar, preservando aquelas áreas ali, né. Qual é a pergunta, a pergunta exata, assim, porque, pra ver, eu não entendi também. É, vamos lá. Quem já trabalhou em alguma empresa de jogos, algum projeto de jogo, game designer que criou documentos do gameplay, etc. É muito procurado pelas empresas? Ah, eu acho que ele tá falando do GDD mesmo, ou se que é algo do tipo, assim, incluir essa parte que você falou da história, mas vai ser bem específico e esmiuçar coisas do tipo, o que cada botão vai fazer, quais vão ser as interações do jogo, quais vão ser os sistemas do jogo, os números, as tabelas, as relações, entendeu? E, assim, eu não sei, assim, de maneira geral, mas toda vez que eu trabalhei num programa de jogos, isso sempre é uma coisa que as pessoas acabam deixando, esquecendo de fazer direito, entendeu? O GDD é muito importante, eu acho, assim, então, olha, eu não sei, mas eu sempre, toda vez que eu tô num projeto de jogos, eu fico pensando, pô, eu queria alguém pra fazer um GDD irado. A gente teve uma experiência aqui de produção no ano passado, a gente participou de uma produção grande pra Wide Verde Gaming, que foi o Itatu. Verdade. essa história. Hã? Essa história é boa. Eu vou contar a história toda, né? O que tá na... Conta só os milhares momentos, cara. Só a parte boa de trabalhar com games no Brasil. Foi um projeto grande, de 10 meses de produção, 20 personagens em 3D animados, 40 cenários e tal, 40 cenários, 40 assets e tal. E, cara, como é que foi dividido assim, porque eu vejo que a maioria do mercado brasileiro trabalha mais ou menos desse jeito na parte de Adver Games. geralmente assim, o cliente contrata a agência digital, a agência online, pra fazer o projeto do game, porque ele viu que o game é uma coisa da moda e que atrai o jovem. Então, ele vai contratar com a agência pra isso. A agência online entende toda a parte da interatividade, coding e tal, mas ela não entende a parte de... da própria estrutura do jogo. Então, dentro desse nosso caso, essa agência digital contratou essa empresa de games e fazer a sua parte de programação pra jogo e o planejamento do jogo mesmo. Então, o roteiro ia da agência pra essa empresa, que fazia que se montavam o roteiro dizendo quais são os personagens que ele tem naquele capítulo, quais seriam os cenários, quais seriam os pontos de interação de acordo com o roteiro. Ah, ele ia clicar na mesa e a mesa ter um zoom de cima que ter um telefone, uma cadeira e tal. E daí, essa informação veio pra gente como quase um storyboard, assim, e a gente ilustrava em cima daquilo ali. O estúdio ficou focado na parte de animação e ilustração do projeto. E era sempre divergente, porque às vezes o cara queria fazer um negócio fantástico e tal, ou que ia dar mais emoção pro jogo e às vezes tinha que ficar meio preso no primeiro e tal. Mas, assim, eu vi que era assim, era um cara só que fazia e dentro da agência não tinha ninguém que tomava com isso. Eu imagino que, tipo assim, com essa quantidade de projetos de interatividade e de games no Brasil, eu acho que, digamos o seguinte, esse cara que tem experiência no mercado, ele pode estar focando em agências online, por exemplo. sabe? E acho que vai ter uma oportunidade, assim, como vai demorar. Normalmente, assim, na agência de online, muitas vezes tem a parte de coding, assim, mas não tem a parte de game, especificamente. Acho que é isso. É. Tem uma pergunta aqui, vamos ver se alguém está acompanhando, é do F. Novais. Queria a opinião de vocês sobre o Dave Raposa. Eu adoro. Mas ele está fazendo um estilo de quadrinho animado. Vocês consideram isso um bom projeto? Alguém está acompanhando esse projeto aí? Leone, que acompanha bem. Serviço. Eu estou. O Dave Raposa estava. Estava. Ah, estava. Não estava? Não estava. Ah, estava não. Não estava. Ah, não, não. Não estava fazendo. Cara, o Dave Raposa é inspiração. Demais, assim, para mim. Tipo, na época que eu entrei no jogo lá e tal, e depois trabalhei com o Lucas e tudo, eu aprendi muita coisa do básico, assim, de fazer um desenho, uma renderização legal, com o Dave Raposa e o Grimson Daggers, né? O site dele e o canal no YouTube. E, cara, sou fãzassa do trabalho dele, inclusive, desse trabalho mais recente, que é mais, tipo, mais, é, comics, assim, né? Tipo, que tem linha e cores chapadas, acho que está mandando muito bem. Um cara que nem ele, que, tipo, já fez as renderizações mais realistas e super foders que existem, tem todo o direito de simplificar o trabalho e fazer outra coisa. Tipo, assim, não tem que provar que ele pode renderizar mais do que ele já fez, tá ligado? Eu acho que, assim, é saudável para todo artista dar uma alterada no estilo, às vezes. E, cara, o negócio do quadrinho animado, putz, cara, eu acho uma ideia genial, assim, eu já vi alguns projetos nesse sentido. Eu fiz uns testes com o quadrinho que eu estou trabalhando, de fazer uma animaçãozinha, e, cara, dá um efeito muito legal. Inclusive, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Vamos ver aqui, vai ter sketch, teste de animaçãozinha. Só para ser um mini teaser de um trabalho que eu estou fazendo, Tem uma animação nessa... Seria um quadro, né, do Stony Quadrinhos com uma chuvinha animada, assim. Animal, muito legal. Cara, dá um charme do caramba, assim, parece... Fica parecendo um filme, né, se você fizer várias ceninhas, assim, por exemplo, a minha ideia era animar chuva, fumaça, fogo, coisas simples, assim, sabe, para... Só dar um charme, assim. Eu lembro que a 15 primórdios dos tablets à Marvel, eles estavam com os projetos legais, assim, nesse sentido, né, de transpor os quadrinhos para a mídia de tablet, eles estavam com os projetos de animação, também, né. Não sei bem que ficou isso. Alguém sabe? É, cara, eu não leio Marvel e tal, não tem como falar, mas, tipo assim, se você vai trabalhar com a mídia digital, não tem porquê você não aproveitar nessas coisas que ela te oferece, você poder fazer esses esquemas de animação, cara, pô, tem que aproveitar. Quando eu comprei no Bypad, ele tinha alguma... Eu li dois livros que foram bem legais, um do Edgar Allan Poe, que foi bem bacana, as interações como eles fizeram, bem dinâmico, né, e Alice do Países Maravilhas. Porque é bem legal as interações, assim, mas não vi mais, cara, dá a marca e não vi nada, não. Esses livros, tem alguns projetos, tem até, eu acho que do Starter, que era um, que era meio game, assim, que era um 3D, eu tenho um monte de prêmio aí. Mas, assim, eu acho que, para uma mídia, assim, por exemplo, tinha que ter quadrinhos, uma série de quadrinhos, uma série aberta, por exemplo, que não tem começo, meio e fim, eu acho meio, quase que, enviava para o mercado, que eu acho que é um custo alto para um quadrinhos desse tipo. Agora, isso foi uma minha série, tipo, com cinco revistas, no caso, cinco capítulos, aí funciona mais como se fosse uma espécie de curta, não sei, uma série, eu acho que era legal. Qual é a animação? O Raziel, o Raziel Enzo, aqui do chat, ele está falando que a DC faz as capas, né, dos tablets já animados, já é um barato, já é legal, né, as capas. Ele falou que a Marvel tem uma linha própria de HQs para tablets. Eu não sei, ele não falou se elas são animadas, assim, bastante ou... Eu lembro que tinha até do Wolverine, que saiu um concurso do Toon Boom, não lembro o que era, que tinha, assim, para você animar uma página, assim, pô, umas horas, eu vi algumas também da Marvel. Que é legal, né, às vezes, eu, assim, eu acho que são minhas diferentes, né, mas uma coisinha ou outra é bem maneiro, sabe, tem que tomar cuidado para não virar animação, para não virar curta, mas é bem legal, igual o Leon fez a Chu, a chuva, o fundo se mexer um pouco com a luz, né, o background ficou bem legal, assim, detalhe, fumaça, eu sou super a favor, assim, tinha que rolar mesmo. Ah, eu acho que fica muito legal, cara, pô, é, tem que aproveitar tudo que as novas mídias têm para oferecer, tem que aproveitar aí, tem, tipo, não tem mais limitação de cor e coisa assim, dos quadrinhos de antigamente, tá ligado? Tem que aproveitar o que a ferramenta oferece. O Raziel está complementando aqui, o Raziel Enzo, e tem, saiu uma série de vilões da DC, e todas as capas, além de animadas, eram interativas, né, e tem até som. Bom, o som é maneiro, hein, cara, imagina, a cena de batalha, fica só ouvindo o som. sabe o que eu acho que é bem essa leva, assim, que é bem interessante mesmo, é, com aqueles posters de filmes que foram interativos, saca? Tipo do Terminator, que tinha a cidade, toda lembradona, assim, que formava uma caveira, assim, né, e tal. Ah, a cara do Terminator, calma. É, pô, isso é muito legal, cara. Cara, eu acho até assim, o áudio é mais legal até, né, cara, para ajuda na imersão, né, um áudio, te cria várias imagens, mas uma imagem não te cria um áudio, né, é engraçado isso daí. Se você tiver uma, cada página que você vira e te ajudar na ambientação sonora, é uma imersão, porra, é muito legal. Eu leio bastante essas histórias com minha filha no tablet, então a gente tem lá, caixão dourado, spinoc, sabe, e tem umas imersões que você pode ver só com o som ou com narrativa, né, a amixazinha fica na anda a história e com a história. Eu gostei no grupo ali, uma animação que eu gosto muito, chama Nico, foi até feito pela galera do Skullis, cara, eu queria ver essa parada, putz. Eu fiz no, eu acabei apoiando eles no Kickstarter, então eu tenho aqui comigo, mas dá para comprar já no tablet, quem tiver tablet, vale muito a pena, cara. Mas ele é só no iPad ou não? É Nico? Já não sei, é Nico? Na época que eu vi, era só no iPad, aí eu não consegui ver. Procura como Nico and as World of Lights, às vezes é mais fácil que o link que eu coloquei ali, porque o YouTube não me deixa, eu acabei postando meio quebrada. Mas é muito legal, cara, é um projeto, é um projeto bem grande. caralho, do Bob Tio, né? Isso. Esse cara é fera também, muito fera, viu? Olha que maneiro, cara. Estou assistindo aqui. Vamos ver se tem mais perguntas. Legal. Não, não tem perguntas, eu vou testando um pouco, atualizar aqui, talvez. olha que maneiro. Ô, Fone, o que você está fazendo aí, cara? O que? Na Ilustre aqui? É. Agora, agora eu queria quebrar só o... opa, desculpa cortar aí. Não pode falar, só para avisar o Lucas, acho que ele estava off na hora que você tinha explicado. É, eu estava assim. Mas, mas o que você fez até agora? É, o que eu estou fazendo agora, eu até deixei os meus meus separados para mostrar, e agora eu estou tentando tirar, quebrar a foto. Então, eu fiz o começo disso aqui tudo, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu posso mostrar. Eu fiz, com base em foto, ó, está aqui, dá para ver um pouco do que eu fiz. Eu peguei uma madeira, peguei um leão, peguei, deixa eu ver o que mais que tem, sei lá, peguei um, é, tinha um tronco, um pássaro, aí eu peguei, vou até jogar aqui as imagens que eu fui usando de diferença para, deixa eu ver se eu tenho elas aqui ainda, então peguei essa imagem aqui desse, como se fosse um búfalo, e, aí peguei essa imagem desse antílope, tudo embaixo mesmo, eu não, quando eu vou fazer esses foto, foto batch aqui, eu não ligo muito para a resolução, e aí com base nessas montagens todas que eu fiz e a ideia que eu tinha, eu tinha um sketch, eu não sei se eu tenho mais esse sketch, já tenho aqui, começou na verdade, quando eu comecei a conversar com vocês, eu comecei a fazer esse sketch aqui, e aí com base nesse sketch lindo e maravilhoso que diz bastante coisa, eu fui chegando em produzir uma coisa mais, que agora eu nem sei mais como é que eu vou ligar os layers de tudo isso aqui, mais nesse estilo aqui, aí agora a brincadeira, agora para mim é quando você desliga e começa só a brincar de esconder a foto, de renderizar ou criar coisas a mais, e agora que fica mais assim, eu gosto de falar que fica mais no brain, não tem que pensar tanto e mais finalizar a mesma coisa. Fala aí, Leone, a gente podia ter feito um photobashing maneiro desse aí no projeto lá do jogo, teria sido interessante. Pois é, cara, eu falei para o Forno que eu não manjo muito de photobashing, tenho dificuldade de lidar com isso, mas é tipo, falta de prática mesmo, às vezes é uma coisa legal para se aprender a fazer, sabe? Eu falei para ele assim, que ou eu uso a foto no início para pegar uma coisa da composição e aí joga fora a foto e pinta tudo ou usa a foto no final do negócio quando já está muito ajeitado, sabe? Já está, tipo, tudo render feito e para colocar textura. Se colocar a foto no meio do processo pode ser uma boa. Eu gosto bastante, eu acho que quando você não tem alguma coisa muito clara em mente, eu gosto muito de usar, às vezes, eu jogo uma imagem só que tenha uma luz legal ou que tenha as cores que eu gosto e aí eu uso ela como base para sair pintando em cima. Às vezes, sei lá, não tem nada a ver, eu pego um prédio e no final eu desenhei uma vaca voadora. Então, não que eu desenho vaca voadora, mas... É tipo isso, uma coisa tem a ver com a outra, é mais para, às vezes, você não começar do zero. Começar do zero com a minha palha antes é, às vezes, é meio assustador. Eu gosto de criar umas limitações para poder deixar a criatividade fluir. Tá certo? Beleza. Forn, o pessoal está cobrando aqui, cara, quando que sai vídeo novo. Gostei muito do seu último, cara. Cara, é verdade. Os vídeos de Forn são bons, hein? Eu prometo que eu vou tentar lançar mais vídeos, é que a série lá está pegando fogo e agora eu estou produzindo uma tela de pintura óleo também que está me cobrando todos os neurônios que eu já não tinha. Mas eu vou fazer um novo, cara, porque agora o meu foco até por conta dessa experiência que eu estou tendo com animação é trazer um pouco mais desse método de trabalho que eu acho que é mais prático e, assim, eu acabei fazendo alguns cursos, coisas com uma galera que é da animação que eles trabalham muito com praticidade, então o meu último vídeo foi bem para focar isso, como que você, sei lá, adiciona praticidade no trabalho, como que você consegue produzir, às vezes, com menos tempo, sem que... Então o próximo acho que vai seguir a mesma linha, até porque é uma coisa que a gente tem aprendido muito no dia a dia lá no estúdio lá, mas em breve, em breve, espero. Muito bons. Vamos ver o que mais, o que tem mais para discutir, pessoal? Cara, que chateado que o Magenta e o... que estão aparecendo porque eu queria falar sobre a Comic Con Experience, tal, falar que eu vou encontrar Sly, que eu vou entrevistar Sly, cara. É bem saber. Então, eu estou no Facebook, no nosso grupo, no nosso chat aqui, parece que o Magenta não conseguiu nem ligar o computador ainda. Estou te habitando ligar o computador. Coitado. E tem um tal de Henrique aqui dentro do grupo. Ô, brother, se você estiver ouvindo aí, se você não for, sai aí para não comer banda, cara. Deixa eu ver aqui o... Cara, foi muito zoado hoje. Provavelmente algum de nós, talvez eu mesmo, tenha postado sem querer na hora de recompartilhar o link, ter colocado o link da sala aqui. Sei lá. mas acho que se eu tivesse compartilhado no Facebook, ia estar lotado aqui. Sei lá. É, às vezes, se você citar público o link, algum usuário aleatório pode entrar, eu acho. Pois é, né? Nesse ponto, será? Da China, da Índia. Sei lá, tem investidores bons na Índia, se for, claro, não tem problema. Com isso, eu conheci um indiano, que o Lucas conheceu também, um ring out. Cara, o maior hit boa, faz uns 3D, muito maneiro. É, o cara é meio que um escultor, né? Faz umas paradas super tradicionais no ZBrush, né? No ZBrush, é, faz umas esculturas clássicas do ZBrush. É muito maneiro, cara. Capcom, bem World of Aircraft, esse personagem, se chama o Ford. Lembra bem. Night, Night, boladão. É, boladão, show de peteca. Eu sou maluco por druida, cara, vir e mexe eu faço um, até no curso que eu fiz com o Bjorn, que é um cara que, ele tem um estúdio, chama, não sei se estúdio dele, cara, mas eu fiz uma druida também, que até postei lá na minha página lá. Eu não sei, cara, tu tem um lance de ser meio animal, meio, meio, meio... Você é meio urso, né, cara? Eu acho que eu nasci meio assim, cara, então, tô vendo que eu acho um igual, cara. Você tá quase duida mesmo, hein, cara? Tô achando que a minha inspiração é eu mesmo, assim, cara. Não é possível. Mas eu tô... Eu tô aí, aqui, ó. Minha inspiração é eu mesmo. O Alonis tem uma pergunta nova ali, uma pergunta pertinente. Ô, Leone, você que sempre gosta de falar de livro, cara, tem pessoas que estão perguntando às vezes de... Eu gosto de falar de livro? É, você gosta de falar de livro, cara. Bom, é assim, eu tenho poucos, tenho poucos livros, então, os que eu, tipo, conheço e já li, assim, os que eu tenho eu já falei antes, então, tem muita coisa nova. Claro, eu já vou dar esses anteriores aí, galera, se quiser conferir, tem algumas dicas lá. Eu tenho um livro que eu queria indicar, que até pra galera que quer começar às vezes a pensar em mostrar, tipo, e vai pra storyboard e tal, ou eu tentando achar a galera pra trabalhar com animação, mas é de um cara muito bom da DreamWorks, chamado Marco Matheo Mestre, o cara já tem o nome destinado, né? Acho que quando você quiser ter um filho pra trabalhar com arte, você bota um nome tipo esse, Marco Matheo Mestre. Deixa só eu lembrar agora, acho que é... Marco Matheo Mestre, vou passar o link, Framed Inc. Ele é em inglês, tá? Eu acho que não vem... Mostra aí, mostra aí, cara, tira, tira... Ah, eu tenho esse livro. Esse livro é muito bom mesmo. É muito bom. Ele é, tipo, assim, bem sucinto, né? Bem, assim, objetivo. É, o nome do cara é Marco Matheo Mestre, eu tô colocando lá no YouTube, até pra galera poder ver, e o nome do livro é Framed Inc. É um livro incrível pra porque ele fala sobre câmera, ele fala sobre composição, como você dá valor, o valor aqui, como destacar um objeto da cena que você quiser que seja o foco. Cara, é muito, muito bom. Recomendo pra todo mundo, assim, ter uma linguagem visual de obra, que pode ser até pra quadrinhas, pode ser até pra uma ilustração só, eu acho muito, muito bom. Eu li esse livro agora, acabei de ler, eu achei fantástico. É meio coloquei, é meio, né? Composição, etc. Ele é mais composição, ele não chega tanto do lado, acho que ele entra em cor, ele mexe mais com valores, assim. É, com valores, com valores, é muito legal, ele é muito sobre composição, sobre como deixar o quadro, deixar claro, sei lá, o objeto de cena que você quer ilustrar com contraste ou com falta de contraste, é muito, muito legal. E aí, Leoni, vamos ver como é que está esse nome bonito aí. É, é isso aí, cara, tá ficando essa caralho aqui. Assim, muitas vezes quando eu vou usar uma coisa com referência, eu uso a referência até um ponto, e às vezes eu vou tentando modificar um pouco, assim, tentar copiar perfeitamente, sabe? acho que eu não sou muito bom em copiar perfeitamente, aí, estou inventando outras paradas para fazer, tipo, mudar alguma coisa na anatomia, algum rosto, sei lá, colocar uma luz que não tinha, coisa assim. Entendi. Leandro, meu amigo, o que os designers comem ou não? Isso que eu quero saber. Cara, o que os designers comem, cara? Esse cara, esse meu amigo, ele está em todos os bate-papos, ele sempre faz uma pergunta zoada, e a gente nunca pergunta as paradas dele. Lembra, teve um com o Elisa bom, né? E ela estava lá na China, né? Aí ele mandou assim, ele fez uma pergunta séria, depois ele mandou assim, Elisa, você já comeu cachorro? Caraca! Tipo, ela é super fã de animal, faz paradas, sabe? É, ela é tudo. Guki lá de animal, muito bom, cara. Aí ele mandou essa, tipo, designers comem, quando a gente falasse que come cachorro. Não sei, alguém aí come cachorro? Eu não come cachorro, não. Não, cachorro? Que cachorro, o que? Você é um cachorro, mesmo. Aliás, falando em vídeo, vocês chegaram a ver o vídeo novo lá, da vez? Muito bom, cara, muito bom. O Thiago tinha que estar aqui, né, cara, para comentar também. Cara, eu conheço, eu participo de uma lista de e-mail com um dos caras que foi o diretor de animação desse projeto, que é o Ricardo Biliba, aliás, um brasileiro aí que merece sal de palmas. Ele foi um cara que é muito bom, muito bom. e ele que animou bastante cenas aí, ele que dirigiu, na verdade, ele que animou as cenas, inclusive aquela cena que o macaco entra rodando e aí ela dá um tiro com um gancho e voa com o negócio com ele que acabou animando. Cara, é um projeto muito legal, eles estão muito felizes na vida, pelo que ele falou, que eles vão poder fugir um pouco do estilo realista, sabe assim, tipo, eles vão ter projetos mais sérios. Cristóvão, vamos complementar aqui o aplauso. Cadê? Oi? Cadê? Para nada. Cliquei aqui no... O efeito. Cadê? Um aplauso. Você está mostrando assim. Aê, né? Parabéns, parabéns. Pronto. Mas ele mandou bem. E é legal, né, cara? É bom ter um projeto assim, né, cara? Puta, a qualidade de animação de design para quem está aqui no cenário lá é lindo, cara. Não é... Realmente... Então, pergunta mais técnica. Vamos responder uma técnica aqui para quem faz isso. Até eu quero saber um pouco disso. Felipe Martini, qual a melhor forma de transformar valores em preto e branco para colorido? Geralmente, ele usa color. Tem alguma dica mais sobre colorização desses valores? O Humurai formou aquele tipo dele, né? É. A galera está repetindo bastante perguntas, estou falando aí para tampar os buracos. Quer falar aí? Assim, ver o Hangout com o Humurai, o Hangout 9, o anterior, é uma boa dica. Porque ele fala um pouco sobre o jeito dele. Fala aí, galera. Eu fiz um videozinho também no meu canal lá que eu falo um pouco sobre isso, mas para mim, assim, a dica principal que eu dou é não ache que algum filtro vai fazer essa conversão para você. O filtro vai te levar, na minha opinião, a tipo, sei lá, 15% do trabalho. O resto, você tem que ir, na minha opinião, quase que pintando na mão mesmo. Então, para mim, é muito mais importante você saber a cor, cara, porque para mim, o que acontece muito é que acho que a galera não sabe exatamente que cor ela quer chegar. Tipo assim, se você tem uma imagem que tem uma iluminação, sei lá, quente, que cor que tem um verde na cor quente? A galera acha que vai pegar um verde, colocar o verde, apertar algum filtro e vai chegar nessa cor. E não vai chegar. Então, acho que é muito mais uma questão de você estudar cor e luz e aí você vai, tipo, quase praticamente pintar na mão isso aí. Pelo menos, eu fui aprendendo. Posso dar uma dica de livro sobre esse assunto aí? Um livro ou não? Não, não, não. O Ed Granovi, o cara, ele faz tudo no lápis 6B e depois no Photoshop, que é o cara do concept art do Iron Man. Está vendo? Caralho. Ele faz tudo no lápis, cara. Ó. Depois ele dá o peçezinho de cor. Alienígena, né? Alienígena é assim, cara. É. O cara tem problema. Você pode ser alienígena, Alienígena também se for. É, vamos lá. Eu acho que tem um truque maneiro. Se a gente quiser mostrar, assim, que, assim, embora não é a solução definitiva nem nada, mas dá um help para quando você está começando, começando o trabalho. Então, essa aí foi até a dica que o Iron me passou na época do trabalho lá. Não me põe nessa não, hein? Olha só, vocês estão vendo a minha tela aí ou não? Sim. Sim, sim. Então, se liga, é uma parada bem simples, você pode fazer. Se liga, mano. Se liga aí, mano. É o seguinte, se você terminou já o seu peito branco, se liga, põe um layer, por exemplo, amarelo, vamos supor, um layer amarelo. Aí você vem aqui, opções de mesclagem, blending options, aí tem aqui, camada subjacente. Vocês estão vendo isso? Aí você pega, já está alterado até, você pega e arrasta ela aqui, aperta o Alt, clica na setinha e arrasta ela aqui, você vê que o amarelo só está afetando as áreas de luz. Aí você pega um azul, por exemplo, esse é só um exemplo besta, mas você pode fazer como você quiser, né? Aí você faz a mesma coisa, só que só com as áreas de sombra, né? Aí você, por exemplo, isso é um passo interessantezinho para você começar um trabalho, começar uma pintura, por exemplo. Eu uso isso também, às vezes, num estágio mais avançado, por exemplo. Eu estou na ilustração nesse ponto aqui, eu posso criar um layer, sei lá, verde. Não vou usar essa porcaria, com certeza, mas só para ficar bem claro. vai no Blending Options e aí eu quero aplicar esse verde só na parte da sombra, por exemplo. Daí tem um, clicando com o Alt aqui, faz aquele esquema que o Lucas falou e aí você mexe na opacidade, sabe, nos outros Blending Mode que você quer overlay, multiply, alguma coisa, sabe? E aí você consegue aplicar isso e, cara, funciona até um pouco mais para frente do processo, se for o caso. O negócio aí é uma questão definitiva, né? É bom para você poder não se perder, assim, e criar uma identidade clara da sua imagem, assim, do tipo, as luzes são quentes, as sombras são frias, e aí vai. Ó, por exemplo, eu quero jogar um overlay com uma certa cor, na parte clara, agora, tipo, ó, e está acontecendo isso aqui, no geral, né? Vou aumentar aqui, 100%, e está, tipo, estourando assim. Aí eu quero deixar esse estourado só nas partes mais claras da minha imagem. Vou tirar aqui nesse Underline Layer, vou tirar o preto aqui, ele vai influenciar só nas partes que tem More Highlight. E aí, com o Alt, eu separo isso aqui para suavizar o efeito, tá ligado? E aí eu consigo, tipo, estourar só em alguns pontos, tá ligado? Bruxar isso aí, hein? E aí você mexe na opacidade, você pode pegar, jogar uma máscara aqui, por exemplo, aqui, não quero que me aconteça isso, vou tirar aqui, sabe, vou deixar só essa parte de cima. Esse é um tipo de truque que eu, particularmente, uso pra caramba para acertar a imagem. A primeira vez que você usa o Photoshop fala assim, você deseja vender sua alma ao capeta? Você fala, fim, aí que você pode usar as ferramentas. Não é, cara, por que nem, velho? É, o Farley tá falando que é dia bruna isso aí, ó. Isso aí é, isso aí é bruxaria, cara. As bandidas, cara, os cachorros de bandidas. Para não, e? Não conheci isso aí, não. Também não. Então já tá conhecendo. Tá vendo só, cara? Cara, sabe onde eu acho que eu aprendi esse efeito? Foi um daqueles livros, aqueles livros, assim, aprenda a fazer imagens no Photoshop, aí tem, eles tipo, põe as fotos assim, e você vai, tipo, pintar a cara de verde, ele é o Hulk, sacou? E aí você, foi esses livros, assim, de dicas de Photoshop que eu aprendi. Restauração de foto antiga, né? Pinta fotos com que branco. É, essas coisas. Deve ser de banca, né? Aprenda violão sem pestana. É, tipo isso, cara, tipo isso. Tem o Universal Brasileiro, É, pô, meu pai, fez curso disso aí de desenho. Eu falei assim, cara, eu fiz desenho. Aí eu fiz desenho, e quando eu concluí o curso, eu ganhei um curso de graça de caligrafia. Ai, que maneiro. Tá com quantos anos, cara? Ah, isso daí, foi uns 15 anos atrás. Não, você tá com quantos anos agora, cara? Vou fazer 30 agora, em dezembro. Pô, velho pra caralho. Vai entrar no time aí, vai entrar no time aí, fiz 30 minutos também, ó, tragédia, te aviso que tragédia. Fala a sua idade aí, então, Dennis. Ô, mas que tinha que entregar, hein, Leone? Puta que eu pariu. Eu vou dar uma dica pra vocês. Quando passa os 30, o tempo para, cara. Eu tô com 35 já, cara, mas parece que dos 30 aos 35, duraram 20 anos. Pô, mas tinha que parar nos 20, né, cara? Parar nos 30 é sacanagem. Ah, os 30 é maneiro, os 30 é maneiro. porra, você deu um tapa muito legal, Ford? Muito legal, cara. Ah, valeu, cara. Agora eu tô mexendo um pouco mais. Tumiu muito, Fó. É, agora é, sei lá, é aquela parte que você começa a renderizar, alguma coisa, né, tipo, você começa a deixar a coisa com mais cara de ilustração. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, que eu tenho concentrado, é em você deixar os contrastes maiores no seu foco de interesse. Então, por exemplo, aqui, deixa eu mostrar um pouco no preto e branco. A minha imagem, ela quase não tem preto, assim, né, por enquanto eu tô precisando arrumar um pouco mais, assim, os pretos maiores estão na região da, do rosto aqui, né. Opa. Aí não adianta. Pera aí. Então, tipo, você acaba trazendo o foco dos contrastes mais aqui para o rosto dela. E isso é, se chega mais, sei lá, trabalhando com os contrastes mesmo. Muito legal. Uma parada que tem um druida no, o Hobbit, né, cara, tem um mago meio druida que é fantástico, não sei se o nome dele. Rada Gass. Rada Gass. É muito. Eu vou deixar aqui uma das maiores frustrações da minha expectativa com o Hobbit, que era o Bjorn. Eu tinha certeza que o Bjorn ia ser um puto com um personagem legal, e eu achei um cara, um personagem louco. Nossa. Nossa, foi legal. Zane Filho, né? Eu gostei. Nossa, cara, o cara parecia um cara de fantasia no... Parece um cosplayer, né, velho? Um cosplayer B do Comic Con... Cara, não dá, cara. Não dá certo, não. Eu fiquei decepcionadíssimo, cara. Eu fiquei decepcionado com... Eu demorei... Eu não fui muito... Eu nunca fui muito com a cara do personagem, mas muito tempo depois eu fui ver o Thor, cara. Vi recentemente o primeiro filme do Thor. Ah, não. É um fantasia que eu tô meio de free, cara. Meu irmão, as fantasia daqueles personagens lá, já vi cosplay melhor, viu, cara? Já vi cosplay melhor, cara. Não, dá vergonha, né? Tem uma cena que eu assisti com a cidade que... Que me deu vergonha, né, cara? Que me deu vergonha, né, cara? Que me deu vergonha, né? Que é só uma... O Cobbs Bornai faria melhor, né? Corrido. Muito bom, muito bom. O que mais? O que mais vamos agitar nesse bate-papo? Parou um pouco as perguntas. Tem algumas que a gente já respondeu em outros... Vamos falar. O que mais vamos agitar nesse bate-papo, né? Esse formato de ter, assim, mais pessoas, acho que fica mais dinâmico. Ah, é verdade. Mais dinâmico. Convidaremos o Gil a mais vezes. Será isso quem tá esperando? Oi? Sentir isso também. Vai estar lá no próximo aí, ó. Tô com vontade de convidar de novo. Ah, legal. É interessante falar pra comunidade aí, a galera que tá assistindo e tal, que pra gente saber a opinião de vocês, que vocês acham que você tá... Se é maneiro, assim, com mais gente ou não, é melhor as entrevistas, ou sei lá. É, comentado aí que a gente vai... Na massinha também. Ele tá lendo. Talvez a gente leia. Tem uma galera que o pessoal recomenda e a gente vai atrás, né? De chamar pra participar, né? O Forne, né, o primeiro bate-papo com o Forne foi recomendação da galera. Tragédia. 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 Ainda bem que vocês recuperaram a baixa que foi no começo, hein? Porra. Que nada, cara. Com você, acho que é o que tem mais visualização. É isso mesmo. É o que tem mais visualização. Nossa senhora, o pessoal tá... Galera, vamos trabalhar esse bom gosto aí, hein? Tem gente mais interessante aí. Ô, como é que tá a estatística da barba lá? Alguém acompanhou aí, cara? Eu acho que o Forne tá ganhando, cara. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver aí. A minha barba... Não, mas a barba dele tá nem aparecendo. Como é que as pessoas vão votar? O que que é isso? Mostra a cara aí, Forne. Mostra a cara um pouco aí pra galera. Mostra a cara, então. Bota em mim, vota em mim pra barba 2000 e... Ô, Forne, você tá muito fraco, cara. Porque o Dakar está empatado com você. Ele não tá aqui há um tempão já. Ih, cara. Bota aí, ó. Ó, pessoal. Não, eu era só, cara. O Leone mendigo tá com sete golpes. Peraí, peraí, que eu vou mostrar a minha barba agora. Vocês vão ver que é uma barba foda, cara. Olha esse negócio de Leone mendigo. O que é isso, cara? Olha essa barba, cara. Que coisa mais maneira. Eu vou fazer uma trança na minha barba. Vai ficar tipo dessas figuras. Bota aí, ó. Bota assim, rosa. O branco da barba aqui é experiência, ó. Caralho, é tipo, quando eu tiver o branco na barba assim, eu vou ficar me sentindo poderoso. É pra virar contraste. Aí, Giano, o próximo bate-papo tem que deixar a barba crescer pra competir com os caras aí, cara. Você tá muito certinho, cara. Verdade. Eu tive a fase de cliente, tem que ficar assim. Eu tive a fase mendigo já, cara. Aproveitou pra não zoar a galera ainda. É, tá bom. Então. Em 2012, pra mim, eu tava assim. Calma. Lindo assim, barba assim. Eu vi uma foto sua lá no... Eu entrei no estúdio no domingo e voltei na quarta-feira pra casa. Eu vi uma foto sua lá no QG dos mendigos, mas eu tô ligado que você já foi membro lá. É, agora eu subi de classe agora. Eu sou do... Mas subiu de classe é o cara, mano. Subiu de classe. Vamos falar pro pessoal do mendigo, mas vamos te pegar aí, cara. É, fecha... Bom, se embarbuda aí. Ó, o Denis também tem a barbinha ali, ó. Denis é estágio, né? É tipo assim, o Lucas, o barbo fazer, daí o Denis barbinha embaixo, daí o Leoni... É um Pokémon. Barbona, né? É o... O parque é a mega evolução. É, pô. Ó, isso aqui que é chocante, ó. Se liga aí. Nossa, cara, passou um remoto aqui com o nosso barulho. Ah, olha lá. Caraca, mano. Socorro. É total, mano. Esse fotógrafo aí, o que que é isso, cara? Pegou um rabo de cavalo, colocou ali, fez um fotopédio. Do meu. Rabo de cavalo, literalmente. Literalmente. O cara tava aqui, ó. Isso aqui foi logo quando eu cortei o cabelo. O dia que eu cortei. Aí eu... Dizendo que bumeranguista é bagunça, cara, olha aí. Os bumeranguistas vão te fechar na saída aí, hein, Lucas. Pode ser, cara. Pô, é. Os bumeranguistas são perigosos, mano. Como é que ele... Como é que ele... Pimentinho, mano. Como é que bumeranguista é tudo, né, cara? Existe alguma risca entre bumeranguista e empinador de pipa? Não, não, não. Não sei, não, cara. Pô, você já cortou uma pipa com o bumeranguista? Não, não, não. É esporte, cara. É esporte radical, né? Que até quebrou. Cara, mas como é que funciona o bumeranguista? Como é que ganha ou como é que compete com o bumeranguista? Explica aí. Bumeranguista é bate-papo bumerangado. Ah, deixa eu falar. Depois eu te falo em boxe. Tem várias modalidades. Depois eu explico, depois eu explico. Ah, olha o cara. É o clubinho dos bumeranguistas. Não pode compartilhar. Legal, cara. É um esporte maneiro. É uma sociedade secreta quase, né? É. Vai ter nas próximas Olimpíadas aí. O tênis é o representante do Brasil. Pô, estão perdendo o tênis, cara. Inclusive, o cara do bumeranguista do Brasil é do Rio, cara. O magrão, o nome dele, cara. É bom pra caramba. É ele que fabrica. Tem uma fábrica de bumeranguista. O magrão? A fábrica de bumeranguista? É, o cara de bumeranguista. O magrão, bumeranguista. Tô pulando aqui. Ah, tô vendo. Caraca. É, o cara que fala. Cara, olha esse bumeranguista, mano. Que irado. Eu vou, peraí, eu vou compartilhar a minha tela. Nossa. Olha o assunto super relevante pro bate-papo. Cara, olha aí. Olha aí. Peraí, deixa eu achar aqui. Cadê o bumeranguista? Eu achei. Cara, a gente pode acabar descobrindo o próximo astro do bumerangue. Esse bumerangue, mano. É uma mulher. Olha, é uma mina. É uma mulher, cara. É uma mulher, mano. O cara tá com a mulher. Tá com a mulher e ela sempre volta, né? Ex-mulher esse daí. Esse aí é pra mulher pegar o marido pra amante, né, cara? O cara tá fugindo. Caraca, mulher amada, em 30 segundos. O cara joga e volta. E volta, né? Irado, irado. Irado, 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 né? Tá bom, obrigado, viu, Lucas. Vamos mudar. Vamos falar de ilustração aí. Ué, cara. O bumerangue é a vida. Os caras estão me reprimindo aí, mano. E aí, Lucas? Fala aí pro seu hobby, cara. Você tem algum hobby, cara? Fala aí pra gente. Eu, você tem algum hobby? Ilustração. Não, isso é o seu trabalho, cara. Não trabalho, não tem nada. Faz por nenhum, mas, cara. É, espera, espera. Cara, hobby. Sei lá, videogame. Sei lá. Tem hobby? Não tem hobby, não. Eu sou... Correr, eu gosto de correr. Correr é bom. É o esporte. Entendi. Entendi. Bom, é, quanto tempo nós estamos, cara? Só que já não tá na hora de dar um finalmente aí, mano? Como é que tá? Vamos dar uma concluída aí. A gente faz outro aqui, 15 dias. E mais organizado que esse. É, né? Sem tantos contratempos. Com preferência. Legal. Mas a proposta foi essa, né? Fazer um bate-papo bem descontraído. Pena que o Magenta não conseguiu entrar. O da casa caiu e não voltou mais, né? Outros convidados também não participaram. Mas teremos outras oportunidades, né? É, vamos botar o bot aí. Então, galera. Foi mal pela desorganização. Hangout em bus parks, de novo. Tudo bem. Cara, acho que... Não sei se pra todo mundo tá assim, mas... Eu cheguei em casa hoje, tipo, meia hora antes do bate-papo. Comi alguma coisa rapidão e foi uma loucura, assim. Sem muito planejamento também. Tipo, semana passada a gente divulgou que ia ter esse bate-papo e tal. Combinou com todo mundo. E aí eu nem tive tempo de ficar chamando a atenção da galera e tal. Geralmente faço isso. Mas acho que foi legal. Eu me diverti, pelo menos, na sua conversa. É sempre bom rever. Achei legal, achei legal. Bom, agradecer bem todo mundo. Ô, Forne, mostra sua cara aí. Tira esse desenho daí, moço. Tá bonito. Ah, cara. Ah, cara. Pô, cara. Eu sempre esqueço que eu tô com uma... Peraí. Pô, tô com a cara feia. Tira o moço daí, cara. Ah, não. Peraí, peraí que eu vou parar o desenho. Pô, obrigado aí, Forne, cara. A Jean por ter participado aí, segurado a onda com a gente. Sempre muito bacana, cara. A galera se inspira bastante no trabalho de vocês aí. Vamos convidar outras vezes, né, pessoal? Vamos chamar de novo, certeza, né? Sempre legal. Valeu a todo mundo que participa aí nos comentários. Desculpa não responder todas as perguntas, né? A gente tem algumas coisas que a gente meio pula, né? Mas porque já foi falado em outros programas, mas continue participando. Assine o canal lá, o grupo, né? Alguma constatação final, Leoni? Oi? Mais alguma consideração final? Cara, é... Falar pra galera, deixar os comentários aí, o que quer que a gente faça nos próximos programas. É sempre legal também dar dica de convidado e tema que vocês querem que a gente aborde aqui. E ficar ligado no nosso grupo lá no Facebook. E, tipo, se puder ajudar a gente divulgando o canal e tudo mais, cara, é o que a gente precisa, assim. Porque isso aqui é... vai ser sempre de graça, sem muita pretensão, só pra ajudar vocês e tal. Não, peraí, 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 peraí. Não vai ser sempre de graça, peraí. Fala isso não, cara. Tá bom, vai ser... Não vai ser, mas... Não, assim, mas pro público vai ser de graça, entendeu? Ah, tá, beleza. Pro público vai ser de graça, tipo, não vai começar, tipo, ah, vamos sair do YouTube e fazer outra parada em outro lugar e você tem que pagar pra assistir, sabe? Qualquer coisa... Até porque, assim, o nosso objetivo com isso é, primeiro, ter uma rotina de a gente se encontrar, né, tipo, porque a gente só se encontra aqui, ao vivo, com vocês, basicamente. Né, e, tipo, cara, conhecer gente nova, criar ideia e criar essa grande comunidade aí, fora do bate-papo, pra outras pessoas fazerem coisas semelhantes, né. Disso que o nosso mercado precisa, de união e troca de conhecimento. É isso aí. Beleza. Então é isso aí. Show de bola. Obrigadão. Show de tenteca. Show de bumerangue. Show de bumerangue. Show de bumerangue, hein. E a gente se fala. Valeu, cara. Deixo uma recomendação aqui pra um próximo convidado, que é o André Roca, o diretor de arte da série lá. O cara é gente boa pra caramba, tem uma barba aqui, querendo se pegou a minha, mas não chega. E ele ia, sei lá, eu acho que vocês iam ter uma conversa legal também. A gente boa pra caralho. Beleza. Já fala com ele então, eu vou mandar mensagem pra ele. Com certeza ele é uma das pessoas que já tava ali na... Já tava afim de chamar. Show de bola. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço. Até mais. Até mais.